Meu coração é tristonho, sofrendo tamanha dor Tudo passou como um sonho, nosso tempo de amor Moreninha, tu és bela, é formosa igual a flor Eu te adoro, te namoro, Moreninha, meu amor Moreninha, tu és bela É formosa igual a flor Eu te adoro, te namoro, Moreninha, meu amor Já não sou mais quem eu era De quando cê me deixou Meu coração é tapera Onde foi ninho de amor Moreninha, tu és bela, é formosa igual a flor Eu te adoro, te namoro, Moreninha, meu amor Nós vivendo separado A saudade não tem fim A lembra o tempo passado Tu nem se lembra, tu nem se lembra de mim Moreninha, tu és bela, é formosa igual a flor Eu te adoro, te namoro, Moreninha, meu amor Não sou mais quem nichga Eu te adoro, te almosti�� Mas pegando separado Da da